Olá, Cenas do Brasil está no ar. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 68 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198, 37995859, pelo e-mail cenasdobrasil.com.br e também pelo Twitter www.twitter.com.br. Participe! Água boa para beber, tomar banho, irrigar plantas, criar peixes e alimentar animais. O que parece improvável no sertão nordestino, vira realidade em algumas localidades, com a implantação da tecnologia que transforma água salobra em potável e reaproveita os resíduos do processo. É o programa Água Doce, lançado em 2004, que busca estabelecer uma política pública permanente de acesso à água de boa qualidade para o consumo humano. Como funciona o programa? Quais são seus resultados até agora? E quais seus principais desafios? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados. Renato Ferreira, diretor do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente e Everaldo Rocha, da Associação Brasileira de Capitação e Manejo de Água e da Chuva, doutor em conservação de solo e água. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Bom, antes da nossa conversa, vamos assistir um vídeo de Jean-Carlo Galdino, produzido pelo Laboratório de Sociologia Aplicada da Universidade Federal de Campina Grande, como parte das ações de mobilização social do programa Água Doce. Vamos ver a primeira parte. Eu fui embora para São Paulo uma vez, né? Passei lá seis meses. E quando eu cheguei lá, disseram que era uma maravilha, que não faltava emprego. E quando eu cheguei lá, a corrente era totalmente diferente. E aqui a gente não tem muito, mas dá para viver muito bem. E eu não saio daqui por nada. Aqui é a minha terra, que é onde eu nasci e não vou embora daqui nunca. A gente ia pegar água numa orelha, meu filho, tão longe. Às vezes era de cá, eu até ia buscar na cabeça. Teve um tempo que a gente morava na Lagoa do Canto e vinha viver água por aqui. A gente sofreu tanto por água, que eu digo que eu sou espadoado, descadeirado desde esse tempo. Porque eu carregava cada um pote de água. Mas, olha, água, saloba, a gente era rico, porque abria cacimbinha ali ao redor daquele bebidão. A gente fazia tanta cacimba, tanto pocinha ali mesmo, nessa terra mesmo faz para os bichos beberem. A Sargada, a gente saloba, a gente nunca sofreu tanto. Mas por água doce era sacrifício, eu não vou dizer que não era. O programa Água Doce, para nós, é tudo. Quando o programa chegou aqui, ninguém acreditava. Nós estávamos tomando água das barragens, água suja. Até uma senhora disse para mim que ia mandar o filho dela ir embora. Porque podia até morrer de fome, mas de sede não. Ia mandar ir embora para São Paulo. E depois que o programa chegou, eu perguntei a ela. E agora? Você vai mandar o seu filho embora? Ela disse, não. Agora nós podemos morrer de sede, mas podemos morrer de fome, mas de sede não. Caro amigo, peço licença para meus versos recitar. Vou falar da água doce que temos em nosso lugar. Há muitos anos atrás, nós saímos em multidão para buscar água longe. E olho d'água não tinha, não. Com pote na cabeça, vencedinho a caminhar, mulheres e crianças a correr para os outros acompanhar. Vendo a comunidade seca desse nosso sofrido chão, resolveram cavar um poço, melhorando a condição. Antes a água era salobra, ninguém aguentava tomar. Chegou o programa Água Doce para essa água transformar. E agora, nesse momento, acabou o sofrimento que tem em nosso lugar. O projeto Água Doce, ele tem essa preocupação de trazer uma nova roupagem, uma nova maneira realmente de administrar os recursos com problemas de saia. A preocupação maior dela é ver a questão da mobilização da comunidade. Isso é um componente extremamente importante. Não adianta se distribuir em salinizadores sem que a comunidade tenha consciência do que é aquilo. Que essa comunidade realmente absorva esse equipamento como sendo da comunidade. Isso é um trabalho realmente exaustivo. É um trabalho que o Água Doce tem levado realmente com muita seriedade. Nós temos 65 famílias. Todas, da comunidade, todas pegam água. Nós pegamos na segunda, 40 litros. Na quarta, 40 litros. E na sexta, 60 litros. Que é o sexto, sábado e domingo. Então são 20 litros de água por dia. Nós fizemos um acordo com cada pessoa pra dar dois reais. Pra quando quebrar alguma peça, a gente não tem que ir atrás do estado. Não tem que ir atrás da prefeitura. A gente fazemos a nossa parte. A gente fazemos a nossa parte. Música Em conjunto com a comunidade, se reuniu a comunidade, foi discutido E nenhuma decisão foi tomada por um só ou por um grupo de 5 ou 6 Foi a comunidade quem decidiu assim Bem, olhando para o lado educativo Trabalhou-se muito essa questão educativa O pessoal, a questão é de levar somente o necessário Não ter que estar regrando toda hora Ah, você tem que levar tantos litros Então essa é a questão educativa De pegar somente o necessário E questão de saúde também A gente não tem problemas em relação à água Aqui, problemas de saúde A gente não tem, graças a Deus Outro componente extraordinário que nós temos aqui A preocupação É a questão da sustentabilidade ambiental E a Embrapa Meio Ambiente de Jaguarione em São Paulo É a que é responsável É a parceira nossa no envolvimento Desta tarefa Quando nós do Núcleo fazemos esse trabalho Convidamos a comunidade para nos reunirmos E falar sobre todo o processo E a partir desse momento nós iremos nas casas Visitando as casas Justamente para quê? Para analisar um pouco a água que eles estão bebendo Porque nós sabemos que o processo Ele sai um processo bom da água desalinizada Mas como é que é feito esse estocamento? E esse processo a gente só pode saber Através do cadastramento das pessoas Quantas pessoas estão utilizando essa água Para depois, nessa pesquisa Ficarmos sabendo o resultado final Se está valendo a pena ou não E ao chegarmos nas casas A gente faz a análise da água A gente sabe que A senhora sabe que essa água é uma água Que vem com boas qualidades Mas é necessário que saibamos também Como armazenar essa água Onde a gente coloca E precisamos fazer algumas perguntas Que ela pode fazer para a senhora Tem uma ficha Que é o cadastro Nós podemos perceber Através da... Caracterizando as famílias na comunidade Conhecer mais a família Como é guardada a água Quais são as rendas De onde provém as rendas Toda a questão de higiene Se há fósseis É difícil equilibrar isso aí É mais ou menos É difícil nada Oxe Mas menina Está um bagno na cabeça Mas eu nunca consigo Tem que segurar A gente está trabalhando para controlar Para não dar problema Deu um problema hoje Amanhã já ninguém mais usa Para ela até que chegue um técnico Para o Rumão O pessoal do Denóquilo O pessoal do Aguadoço Que vem dar assistência a gente Essa carteirinha É o controle de pagamento Da Aguadoço As pessoas vão pagando mensalmente E eu vou pondo o carimbo Pago O outro componente aqui Que é fundamental É a questão da própria desalinização Nós temos a Universidade Federal De Campina Grande Tem um centro de referência Um centro de excelência Realmente que domina Com muita profundidade Essas técnicas de desalinização Vamos à nossa conversa Everaldo Esse ano Nós nos deparamos Com uma seca fortíssima Uma das maiores Em 40 anos E parece que é um problema Sem fim No sertão nordestino Essa questão da seca Gostaria que você falasse um pouco Da situação do semiárido Na realidade Para a gente Nós nordestinos Isso é uma coisa que nos incomoda Visto que Eu passei 35 anos Sendo pesquisador da Embrapa Semiárido E já existia um conhecimento Anterior a isso Desde a época da Sudene Todos os levantamentos Foram feitos Guimarães Duque Já teceu muitas regras Sobre a questão da convenção Com o semiárido Infelizmente Ainda Essa coisa acontece Que não era mais Para estar nesse estágio Eu acho que A grande Durante muito tempo Houve falta de vontade política Também É Eu acho que a grande questão É ter que ter uma noção Do que é o semiárido O semiárido As pessoas De vez em quando Aparece um milagroso E diz Que a solução do nordeste Vai ser furar poço E vai É construir a Sud E faz É a cisterna É E não é isso E é tudo isso É preciso que se entenda O semiárido brasileiro Ele é um dos melhores Trópicos semiáridos do mundo Não existe nenhum semiárido No mundo Que tenha uma média De precipitação De 700 milímetros por ano Essa é a média Do nosso Trópico semiárido brasileiro Eu conheço Vários trópicos semiáridos do mundo Israel Estados Unidos Mesmo México E por aí vai Eles tem uma média De 200 250 milímetros de chuva por ano Nós temos 700 milímetros De chuva por ano Se nós considerarmos Quer dizer A área do semiárido Que recentemente A FUSEMI fez um trabalho Interessante Em 2005 Juntamente em parceria Com o Banco do Nordeste Que redimensionou A questão do semiárido Hoje são aproximadamente 900 mil quilômetros quadrados A questão do semiárido E aí Com essa média De precipitação Se nós fizermos Essa conta Rapidamente Não precisa ser Cientista Para fazer isso Nós vamos dar conta Que no semiárido Cai anualmente Em média 600 bilhões De metros cúbicos De água Se nós dividimos Isso pela população Que vive no semiárido Isso dá mais De 10 metros cúbicos Por ano De água Para a pessoa E é considerado Pelo Estatuto Das Nações Unidas Que é um país Rico em água Uma região Que tem isso E se de repente Está se acabando De seca Tem alguma coisa Errada nisso Eu acho que Esse é um ponto De partida Quer dizer Precisa ser entendido O que é o semiárido Brasileiro E essa coisa Ela é Até pelos próprios Habitantes da região Os próprios produtores Eles foram treinados Para não compreender De uma certa forma O que está acontecendo É uma verdadeira Coxa de retalho Geralmente se copia Modelos internacionais Que nunca vão dar certo É preciso que a gente Tenha um modelo próprio E nós temos esse modelo O que precisa realmente É ter continuidade É ter perseverança Primeiro É investir na educação Eu acho que começa por aí Começa a trazer Para a escola rural A professora que está lá Por que é que um buzeiro Flora na seca? Por que é que a cactácea Consegue passar anos e anos E ela não morre? Alguma coisa Tem na fisiologia dessa planta Que foi domesticada Para viver naquele ambiente E a professora Que está lá No cito Com os estudantes Ela precisa entender isso E muitas delas Nem sabem o que é isso Ela não tem a mínima noção Do que é uma planta Ter um sistema radicular Que suporta Uma intemperidez O que é um juazeiro Que não importa a época do ano Agora mesmo Se for Com toda a seca que está lá Ele está verde Que parece que está Floresceu hoje Então São essas questões Que nós temos que entender Esse é um ponto de partida Segundo Vai mais adiante A questão É que Começa pela infraestrutura Quem é que mais sofre com a seca? São os pequenos produtores Se você for para as estatísticas Vai ver Que a grande maioria De produtores Que está na zona rural Ele tem um módulo de terra De ao redor de 20 hectares Esses são os que mais sofrem com a seca E essa é a grande maioria Que estrutura você tem Para conseguir sobreviver Numa região que chove 450 milímetros Mais ou menos Para gerar renda Nós fizemos alguns modelos Simulados Para analisar isso Com as tecnologias Que hoje estão disponíveis Que são inúmeras Isso está muito bem catalogado Muito bem identificado Todas essas plantas do semiárido Que conseguem ter uma resistência Extraordinária Pela própria característica da região Se moldou a isso Ela produz Consegue produzir Ela consegue romper Esse período de seca E produzir muito bem Isso está catalogado Além das variedades Que foram trabalhadas Pela própria imbarco semiárido Pelos institutos de pesquisa Pelas universidades Que estão lá no semiárido Que tem um resultado espetacular Então isso precisa chegar E para isso poder chegar Nós temos que ter Não é só Essa questão de botar uma cisterna Ou botar o cultivo É a complexidade Então tem que ser trabalhada Na sua abrangência Primeiro Aprofundar depois mais Essas soluções Renato O programa Água Doce É uma das ações No sentido de democratizar O acesso da água Para essas populações Gostaria que você falasse Um pouco da concepção Do programa E também Porque a meta Seria estabelecer Uma política pública Exatamente E como é que está O andamento Dessa questão Dessa política pública Exatamente Em 2003 No início do mandato Do presidente Lula Várias iniciativas Foram tomadas Em relação ao semiárido E na época O Ministério do Meio Ambiente Foi demandado A construir uma política De acesso à água No semiárido Especialmente Nesse tema Da dessalinização E nós fomos Identificando Que muitos Dessalinizadores Haviam sido implantados Ao longo do tempo Mas sem os cuidados Ambientais devidos E fazendo com que Houvesse um lançamento Do seu efluente No meio ambiente Sem cuidados devidos Então foi com esse Com esse intuito Que o Ministério do Meio Ambiente Começou a Buscar parceiros Tentar compreender melhor Esse processo Foi nessa época Inclusive Que nós conhecemos O Everaldo Lá na Embrapa Semiárido Com muitos anos De estudos E pesquisas De sequeiro Da problemática E da necessidade Desse conceito De convivência Com o semiárido Assim com vários Outros pesquisadores E professores Do Nordeste Que já vinham Há muito tempo Estudando o assunto E a partir daí Nós começamos A consolidar A proposta Do programa Água Doce Identificando Que mais do que Fazer uma obra Específica Em implantar um equipamento Nós precisávamos Fazer um processo De mobilização social Informação Para a comunidade Que a comunidade Se apropriasse Daquele sistema Com o seu Porque um dos grandes Problemas dos sistemas Implantados É a falta de gestão Então a capacitação Dos operadores A compreensão De quanto aquele poço Produz de água De quanto aquela máquina Produz de água E a partir daí Como fazer o acordo Para a gestão Desse sistema E outro aspecto Dar um destino ambiental Ao rejeito De sanizador Então foi nessa ideia De uma gestão Mais adequada E um destino Um cuidado ambiental Para que não houvesse Problemas ambientais No uso do sistema Que o programa Foi estruturado Nós já estamos Com perguntas De telespectadores Só que antes Eu gostaria Everaldo Que você completasse Um pouco O seu pensamento Você estava situando A situação Do semiárido E você falou muito Assim Ah bom Só uma coisa Antes da gente Continuar a nossa conversa Vamos assistir A segunda parte Do vídeo Aqui na comunidade Do Ligê No município De Serra Branca Paraíba O sistema De salinização Foi montado Da seguinte forma Aqui nós temos A caixa De alimentação Do sistema E é o reservatório Onde fica a água Do poço Aqui nós temos O abrigo Para o desalinizador E esse outro reservatório Onde se encontra O chafariz É um reservatório De água doce Onde a comunidade Vem e tem acesso A pegar água Funcionando Esse equipamento Tem capacidade De produção De 500 litros De água doce Por hora Onde nós temos Bomba de alta pressão Bomba de auxílio Retrolavaio As membranas E os nós O concentrado Proveniente Do desalinizador Ele vem Através dessa Cumulação E cai aqui Nesse reservatório Onde ele fica Armazenado Para evaporação E por último A nossa unidade Eu sou funcionário Eu sou pesquisador Da Embrapa Semiárido E que trabalhamos Com a questão De convivência Com o semiárido E dentro desses componentes A questão do aproveitamento Do regente Se apresenta Como um problema Para a gente Enfrentar A necessidade De uma retrolavaio Das membranas E automaticamente Essa água Tem que ser jogada Em algum canto O que nós temos aqui É um conjunto De três tanques Onde dois Têm a coloração azul Os senhores e as senhoras Podem perceber Esses dois São viveiros Esses são criados Peixes E o terceiro É um tanque De reserva Qualquer problema No fornecimento De água Esse material Pode ser jogado De um para o outro Para os senhores Terem uma ideia Desse produto aqui O que é que se espera O ciclo do peixe Da tilápia Que nós vamos passar Aqui a rede E vocês vão ter A oportunidade de ver Ele chega aos seis meses Com a média De 500 550 gramas Que é um tamanho Excelente para o comércio Nós temos dois tanques Exatamente para fazer O revezamento A gente povoa um tanque Três meses depois Povoa outro E aí Daí para frente A cada três meses Você tem uma possibilidade De tirar Entre 500 a 600 quilos De peixe De cada um tanque desse O peixe precisa Que parte da água Independente Se a água salgada É a água doce Uma parte dessa água Seja mudada diariamente E aí a gente Tira o proveito O seguinte Essa água Como ela é salgada Mas ao mesmo tempo Ela é rica Em fertilizante Porque o peixe Deixa todo o seu resíduo ali Ela deixa uma quantidade Enorme de fósforo E nitrogênio Que são elementos essenciais Para a planta Já disponível Para a planta absorver Então esse material E juntamente com todo O resíduo orgânico Que o peixe gera Esse material é jogado Nessa área Aqui de atiplex É uma planta Que por excelência Ela tem a habilidade De retirar a saia do solo Ela não é uma planta qualquer Ela realmente tem Não é a questão Da planta Apenas tolerar sal A planta Ela absorve sal Se vocês tiverem oportunidade Vocês podem tirar uma folha Dessa planta E ver que ela é salgada Todo mundo que chega aqui Pergunta Que planta é essa Ninguém sabe Ela vem de fora Ninguém sabe Que planta é essa Aí a gente vai Explica De onde ela veio Que ela veio de fora Não é daqui da região Aí prova Prova Aí prova Para ver se é salgada Aí a gente explica Ela é Prova para sal Que dura Até o O técnico diz Que no inverno Ela não vai ficar bonita Que nem está agora No período da chuva Porque ela se mantém mais Da água salgada Mesmo chovendo A gente vai ter que aguar Com a água salgada Que é para Mantê-la bonita Então essa planta aqui Nós No espaçamento Que nós temos aqui Com a irrigação Que nós temos aqui Nós vamos tirar Entre 12 e 15 toneladas De matéria seca por ano Em dois cortes Esse é o procedimento Esse material É suficiente Para engordar De 55 a 60 caprinos Por ano Você manter o animal O ano todo Ganhando peso Numa média De 140 gramas De peso vivo Que é um excelente Ganho de peso Para caprinos e ovinos Esse material É uma excelente Forrageira Tem 14 a 18% De proteína Ela é comparada A alfafa Que é a rainha De todas as forrageiras No Brasil A alfafa Só é dada para cavalo De corrida Porque é muito caro É um material caro E esse Na literatura Esse material É comparado com a alfafa Nós temos 20 projetos Com 20 donos E nenhum dos 20 funciona Então a riqueza Dessa experiência Que vocês estão tendo A felicidade de receber Aqui nessa pequena cidade É que em algum momento O governo federal Ousou articular Todas essas instituições E nós estamos fazendo Com que isso aconteça aqui Quando olhei a comunidade seca Neste meu sofrido chão Chegou o poço com água doce Matando a sede do meu irmão Chegou o poço com água doce Matando a sede do meu irmão Antes longe muitas léguas Saiu o povo em multidão Pra ir buscar água em outro canto Porque aqui não tinha não Pra ir buscar água em outro canto Porque aqui não tinha não O poço é um elo de amizade Fazendo assim a união Todos falam que é um oásis Que nasceu no meu sertão Todos falam que é um oásis Que nasceu no meu sertão Quando penso em ir pra longe Pra São Paulo ou Ribeirão Não sairei de olho d'água Porque água doce tem de montão Não sairei de olho d'água Porque água doce tem de montão Porque água doce tem de montão Não sairei de olho d'água 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 Só para registrar, essa música aí do final do vídeo foi feita pelos moradores da comunidade Olho d'Água, em Alagoas. E a mobilização social, a participação da comunidade é um dos pontos fortes do programa. Everaldo, gostaria que você completasse, você estava falando da situação do semiárido, das várias soluções. Você teve desde o início da implantação do programa Água Doce. Então, gostaria que você comentasse um pouco mais. Pois não. Só para concluir meu raciocínio, você veja a incompreensão do que é o semiárido. Como eu disse no início, quem mais sofre com a seca é o pequeno produtor, é aquele que tem de 20 a 30 hectares de terra. É inconcebível, numa região que chove, num determinado município que chova 400, 300, 400 milímetros, você sobreviver com a estrutura dessa. Claro que tem que se analisar a oferta ambiental, que isso hoje está muito bem dimensionado. A Embrapa tem feito um trabalho magnífico nisso, já levando em consideração esse potencial de vegetação, de solo e do próprio clima. E delineou isso, como eu disse, em 172 unidades diferenciadas. Então, cada caso é um caso que tem que ser analisado. Mas, de uma certa forma, você veja a incompreensão. Aí você, de repente, nós já chegamos à conclusão com essa questão da simulação que nós fizemos, que para você, numa região como Petrolina, que chove 450 de chuva, a média anual de precipitação, claro que tem irregularidade. Mas, de uma certa forma, essa quantidade, de uma certa forma, em uma sequência de 10 anos, ela chega a esse limite, essa média de 450 milímetros. Então, para isso, para uma família gerar um salário mínimo de renda alíquota, que seria o ideal para que ela pudesse se manter, você precisaria ter, mais ou menos, 200 matrizes caprina. Ora, para você manter 200 matrizes caprina, você tem que ter investimento. Você não pode esperar isso só pela caatinga, porque lembre-se que ele só tem 20, 30 hectares. Uma unidade animal, que corresponde, mais ou menos, a um boi de 400 quilos, que corresponde, mais ou menos, a 10 caprinos, 10, 12 caprinos, você precisaria de 20 hectares de caatinga para manter uma unidade animal. Então, isso são coisas que as pessoas precisam compreender. As políticas públicas precisam entender isso para poder, realmente, agir com políticas públicas corretas. Então, eu tenho experiências lá na região, a reforma agrária está assentando gente na área de sequeiro com 25 hectares. Isso é produzir mais pobre. Isso não vai jamais resolver o problema deles. Nós vamos criar mais gente para estar dependendo de Bolsa Família, estar dependendo de ajuda do governo, que hoje muitos municípios do CEMIRO dependem disso. Se não chegar a ajuda do governo federal através disso, que diga-se passagem, se faz necessária. Eu não sou contra isso. Mas é preciso que a gente trabalhe em outra estratégia. Vamos ensinar esse homem a pescar. E para ele saber pescar, ele tem que compreender esse conjunto. Então, tem que ter crédito para aumentar a sua terra, que, como eu disse, para manter isso, para gerar um salário mínimo, ele precisaria ter pelo menos 100 hectares de terra. Então, você vai para as estatísticas e você vê que o cara tem 20, 30 hectares. Então, não é um assombro. É um assombro e a miséria que está aí. Eu acho que não era mais concebível. A essa altura do campeonato, eu tenho, como eu disse, 35 anos de experiência e sonhava em deixar o serviço público com uma estratégia bonita, bem montada, e vou sair decepcionado, porque isso não aconteceu até agora. Porque falta isso, que sempre as soluções no aderto são milagrosas. É o sorro, é isso aqui, e não é. Você tem que estruturar as propriedades, você tem que, primeiro, trazer a concepção do que é o semiárido, para que as pessoas todas entendam. Tem que investir na questão fundiária, aumentando. E tem que ter crédito. Isso, como você disse ali no vídeo, é muito mobilização, mobilização e mobilização. Que aí, são ações educativas, entram e envolvem tudo. Agora, Renato, o Everald estava falando em miséria. O programa Água Doce, ele está vinculado atualmente ao programa, ao Plano Brasil Sem Miséria. E qual o alcance dele até agora e quais são as perspectivas? Bom, como falei antes, o programa foi estruturado nos 10 estados, 9 estados do Nordeste, mas Norte de Minas, que compreende a região do semiárido. Hoje, estão envolvidas 190 instituições no programa, tem coordenações estaduais, núcleos estaduais. Quantas localidades? Foram aplicadas a metodologia do programa em 150 localidades. E agora, a partir do ano passado, o Plano Água Doce foi inserido no Plano Brasil Sem Miséria. A ideia é dar escala ao programa, a intenção e o nosso compromisso é chegarmos a 1.200 localidades até 2015. Eu vou mostrar aqui, é fome zero, mas também pode se chamar C de zero, né? E qual é a razão disso aí? É porque, assim como o Everaldo falou, tem a questão da pluviometria, né? Aqui que pese o semiárido brasileiro, o que mais chove no mundo, né? É no Brasil o local onde menos chove. E outro aspecto importante é a questão da composição do solo, né? Da região. Pois é, por que que a água é salinizada? Exatamente, o que acontece, que isso muito pouca gente sabe, é que a formação hidrogeológica do semiárido, ela tem, grande parte do semiárido tem um solo muito raso, como se chama. Para nós encontrarmos um metro de solo, né? É muito difícil, a maioria é menos de um metro de solo. Então o que acontece, quando chove, às vezes até em grande volume, né? Essa água vem, chove, permeia nesse solo, mas logo encontra a resistência da rocha. E a tendência é acompanhar essa rocha que logo encontra um riacho, geralmente leito de pedra e a água vai embora. Então a pouca água e a pouca umidade que fica nesse solo, vai filtrando lentamente nas fissuras dessa rocha. Captação e manejo de chuva, então é fundamental, né? Também, é outra frente, né? Mas falando em água subterrânea, então ela vai armazenando no subsolo, nas rochas, nas fendas dessa rocha, tendo assim mais de idade, e aproximadamente a uns 50 metros de profundidade é onde encontra mais alguma resistência. Por isso a maioria dos poços semiáridos tem em torno de 50 metros de profundidade. E o que acontece, como essa água vai permeando nessa rocha, ela vai carreando os sais da rocha, ou seja, vai assumindo a composição química da rocha. Se ela tem muito cálcio, muito ferro, muitos cloretos, essa água vai ficar com a característica química dessa rocha. E é por isso que grande parte das águas do interior do Nordeste são de águas salobras e salinas, porque adquirem a composição química das rochas e os poços são feitos nessa rocha. Bom, temos aqui perguntas de telespectadores. Maria Esmeria, de São Paulo, ela quer saber se o programa Água Doce é o mesmo das cisternas que estão sendo construídas no Nordeste e no Rio Grande do Sul. E caso positivo, quantas cisternas já foram construídas no Brasil? Ela quer também saber quanto custam essas cisternas. Bom, não, é um programa paralelo, exatamente isso. Como a água é pouca, especialmente no semiárido, nós temos que aproveitar toda a água. Então, a Água Doce está com foco no aproveitamento sustentável das águas subterrâneas do semiárido, a água dos poços, que são, em grande sua maioria, águas salobras e salinas. Daí nós temos as iniciativas de aproveitamento das águas superficiais, com represamentos, com os açúdes, com adutoras. E o programa das cisternas é um programa coordenado pelo MDS, com a participação grande da articulação do semiárido, que é uma rede de entidades da sociedade civil, que envolve várias instituições, que é um trabalho fantástico. Inclusive, o Everaldo, lá na década de 70, iniciou esse processo também das cisternas, que é o aproveitamento da água da chuva. Então, como a gente está falando, já que a água é pouca na região, e que pede, são os semiáridos que mais chovem no mundo, nós temos que aproveitar a água da chuva, aproveitar a água superficial e aproveitar a água subterrânea. Então, são programas complementares. E você sabe, Everaldo, quantas cisternas já foram construídas e quanto custa? Na realidade, esse programa já tem aproximadamente umas duas décadas, e foi ainda na época do presidente Sarney, que anunciou a meta de fazer um milhão de cisternas. Lamentavelmente, nós temos hoje, não chegamos a 500 mil ainda. Quer dizer, é preciso decisão. Quer dizer, a seca, toda a vida assombra as pessoas, é porque alguém deixou de fazer o dever de casa. Então, isso custa muito dinheiro. Eu imagino hoje, eu tenho mais ou menos esse cálculo aproximado, deve ter circulando uma média de 40, 50 carros-pipa hoje por município. Isso custa uma fortuna. E quando esse dinheiro podia ter sido investido em uma infraestrutura definitiva, que ficava lá. É a única água agora, por exemplo, nessa seca, né? Não tem que sair. Na hora que a seca chega, você não tem que ir lá. Você tem que recorrer. É cesta básica, é emergência. O problema é criar estrutura, né? É criar estrutura. Então, isso é antes da seca chegar. Mas eu gostaria até de complementar, porque dentro do Plano Brasil Sem Miséria e no Água para Todos, além de dar escala ao Água Doce, ao sistema de sinalização, também é compromisso da presidenta Dilma e da ministra Tereza Campelo, a ampliação do programa das cisternas. Então, há um compromisso de se atingir mais 700 mil famílias ainda dentro desse governo. Raquel Pinheiro, do Rio de Janeiro, ela pergunta se já existe um processo de dessalinização, por que não aproveitar a água do mar para combater a sede e a seca? Na realidade, isso existe, a tecnologia, os países do Oriente Médio têm essa tecnologia popularmente difundida lá, só que não há necessidade para a gente. Nós temos outros mananciais que podemos aproveitar. Não chegamos a esse limite ainda, porque sabemos que a distância é grande do sertão, com raras exceções, o Ceará está ali pertinho, Fortaleza, que tem uma demanda de água hoje, que está sendo resolvida com a questão da transposição São Francisco, mas tem outras soluções. Não há necessidade ainda de chegarmos a esse limite. Como eu disse, hoje a quantidade de chuva em média que chega no solo do semiárido são 600 bilhões de metros cúbicos. Isso da barragem de Sobradinho tem 35 milhões, quer dizer, são quase 20 barragens de Sobradinho, que é o maior lago artificial que o Brasil tem na região semiárida. Então, é questão de saber aproveitar, é educar as pessoas para aproveitar melhor essa água. Estamos com outras perguntas de telespectadores. José Luiz, do Rio Grande do Sul, pergunta o seguinte. A disputa pela água no Brasil já deixou o agréstio nordestino chegando ao sul e sudeste. No verão, a esteagem faz a vazão do rio Jacuí cair 40%. Nos anos mais críticos, o Ministério Público precisa intervir para garantir a prioridade da população e não para a atividade agrícola. O senhor Renato tem conhecimento disso? É, essa questão da problemática ambiental e da escassez de recursos hídricos, que efetivamente está atingindo vários estados. Nós temos lá na região sul também problemas sérios no Rio dos Sinos, nesse período de estiagem. Na verdade, por isso é muito importante a participação nos comitês de bacia, porque isso tem problemas mais globais, mas também problemas locais. Especialmente na questão do uso do solo na região, com o assoreamento do rio. Então, são várias questões importantes aí e é importante a participação dos comitês de bacia. É o locus de participação da sociedade civil, das comunidades, na discussão dos destinos de cada rio. Maria Olímpia de São Paulo, pergunta o seguinte. O Brasil tem cerca de 14% de toda a água do planeta, mas a distribuição é desigual. A maior parte está concentrada na região norte. São Paulo está perto do limite. Dizem que a cidade já importa a água. Isso é verdade? Pelo visto, não é só o Nordeste que sofre com a escassez. O que os senhores dizem disso? Na realidade, é verdade isso que ela está dizendo, de ter a distribuição de água no Brasil como um todo. É muito irregular, a maior parte está na Amazônia. Mas eu diria o seguinte, de vez em quando a gente vê notícia na televisão, recentemente apareceu os postos do Piauí jorrando água, jogando à toa. Quem não teve a oportunidade de ver isso, eu acho que ficou abismado, de ver aquela quantidade de água sendo jogada fora. Então, tem bolsões hoje que estão identificadas pelas estruturas de governo que existem, que cuidam da questão dos recursos hídricos no país. Tudo isso está mapeado. É questão de ter políticas públicas que botam essa coisa para funcionar. João Batista Lebre, de Goiânia, Goiás. Ele pergunta, as águas das grandes cidades, já com tratamento, podem ser bebidas direto da torneira? Bom, isso tem que, cada um vê com a sua companhia de saneamento. Mas, a rigor, todas as águas e as empresas de saneamento do país devem apresentar uma água de qualidade potável para a população. Renato, a gente tinha falado no bloco anterior que o programa Água Doce está ligado ao Brasil sem miséria. Então, ele vai seguir o rumo dessas comunidades em que o plano está atuando. Agora, como é que uma comunidade pode pedir para ter o programa? Como é que funciona isso? Bom, exatamente para que a gente não ficasse numa implantação do programa por conta de pressões políticas, onde sim, locais e até regionais, nós consolidamos um conjunto de indicadores públicos que já existentes, como a população rural existente. Nós temos um semiárido de aproximadamente 10 milhões de pessoas. Então, esse é o nosso foco. E nós fomos, em cada estado, estruturando o plano estadual do programa Água Doce, identificando, primeiramente, aqueles municípios mais críticos no acesso à água. Então, cruzando, quais os municípios onde menos chove nos últimos 60 anos? Quais os municípios que têm maior mortalidade infantil até um ano de idade? E quais são aqueles municípios que vêm aumentando a pobreza e que pesam as várias políticas públicas? Então, cruzando esses dados, se pretende chegar naqueles municípios mais críticos de acesso à água. Então, nós listamos, desde o município mais crítico ao menos crítico de acesso à água em cada estado. Não é que não vai se atingir os outros, mas que a gente comece primeiro por quem mais precisa. Então, em cada município desses, vamos dizer, que eu lembro assim, Alagoas, por exemplo, Pariconha. Então, nós vamos começar todo o nosso trabalho em Pariconha, na zona rural, identificando os povoados, não é só a sede municipal, mas os povoados. E o nosso foco é a atuação nos povoados. Em cada povoado fazendo o diagnóstico, teste de vazão dos poços existentes, análise fisico-química. E em cada comunidade nós vamos ter um projeto. A partir da vazão do poço é que vai nos dizer a vazão do sistema de dessalinização. E a partir daí se calcular quantos litros de água vai dar para cada pessoa, para cada família, por dia ou por semana. E a partir dessas informações se faz o acordo de gestão em cada comunidade. Então, fundamentalmente, são critérios técnicos, para que efetivamente, não deixem de ser políticos, para que efetivamente se chegue primeiro em que mais precisa. E esses critérios, eles desde o começo tiveram no critério de implantação do programa. Agora, a gente viu aí no vídeo, a criação de tilápia, existem outras atividades que são beneficiadas pelo programa. Qual o impacto na economia dessas comunidades? Você falava aí que o pequeno produtor é o que mais sofre, né? Qual o impacto que o senhor analisa aí nessa... Na realidade, eu sempre ressalto. Quer dizer, não existe forma miraculosa para resolver o problema do semiárido. É um conjunto. Então, eu acho que a grande contribuição que o programa Água Doce está dando é como se trabalhar. Quer dizer, ele está desenvolvendo um processo de chegar ao produtor e que ele dê continuidade a esse processo. Eu acho que isso é fundamental. É uma coisa inovadora que o Água Doce está chegando, né? Primeiro ele conversa, faz um diagnóstico, conversa com a comunidade e sente dele na necessidade, se quer ou não. Uma estrutura daquela. Porque já aconteceram falhas, quer dizer, o programa Água Doce, ele antes já foi chamado de Água Boa e ele exatamente falhou aí. Porque, de repente, um ministério qualquer aí comprava uma quantidade de dessalinizadores e saia distribuindo. Sem critérios. Dava para o prefeito e o prefeito botava. E por que a tecnologia funciona bem? Isso tem impacto até ambiental, né? Isso. E não só a questão. Muitos dessalinizadores, eu me lembro que eu fiz uma avaliação em Petrolina, dos 16 dessalinizadores que a prefeitura recebeu, 14 não funcionavam. Exatamente por isso. Porque o cidadão não gostou aqui, a comunidade, não quer esse negócio não, que eu tenho água mais perto. Aí levava para outra comunidade. E essa tecnologia, ela é específica. Ela vai depender, o dimensionamento da membrana que passa o SAIS vai depender da qualidade da água do poço. A gente, pelo vídeo, tem que ter uma assistência técnica, né? É, tem que ter uma assistência técnica, né? Para poder ele realmente funcionar. Mas eu não tenho dúvida, quer dizer, qual é o grande benefício que o água doce traz? Primeiro, você garante uma forma de água de qualidade para as comunidades. Hoje, no semiárido, se você rodar, que o município que eu mais conheço é a Petrolina, tem aproximadamente uns 140 de médios a grandes açudes, não tem uma gota d'água em nenhum deles. Apesar de a gente estar na beira do rio, né? Então, você anda 50, 100 metros, já tem problema, a não ser a cidade. Mas na zona rural você tem dificuldades, porque precisa de fazer envolvimento em investimentos, né? E saneamento, e isso custa caro. Porque também tem a ver com a questão da distribuição das comunidades. Elas são muito dispersas. Então, o água doce é uma vantagem para isso. Você resolve pontualmente uma comunidade, tem outra, tem outra ali, que em termos financeiros, fica relativamente barato fazer essa questão, né? Resolver produzir água boa. Segundo, você está reduzindo o impacto ambiental, que antes era um problema, hoje você não tem mais isso. E terceiro, você está gerando uma fonte de proteína de altíssima qualidade. Para as comunidades que nunca tiveram acesso a um peixe, e agora tem, além do mais, de como o seu produto, você gera comida, garante comida de boa qualidade para os animais. Quer dizer, o ciclo se fecha. Então, essa é a grande vantagem do programa Agua Doce. Ela deu, de uma certa forma, dar sustentabilidade para algumas famílias mais carentes que tem no semiárido. E quais são os desafios para garantir essa água de boa qualidade, para essa população do semiárido, os desafios do programa? Exato. Bom, agora o desafio está muito grande, né? Porque eu acho que hoje em dia é muito fácil a gente criticar. É difícil a gente fazer e tentar fazer da melhor forma possível e com sustentabilidade. Por isso, deve ser encarado com a política pública permanente, não com um programa que tem início, meio e fim. Se o problema do semiárido, nós temos em torno de 70% dos poços de águas salobras e salinas, a necessidade dos desanizadores está dada. Então, nós temos que ter uma política permanente onde se incorpore isso como uma estação de tratamento de água compacta. Assim como temos estações convencionais, nós temos que ter o desanizador na rotina, tanto do governo federal, como dos estados, como dos municípios e como das comunidades. Então, são as quatro partes envolvidas nesse processo. Então, por isso, no acordo de gestão, se faz o que é o compromisso do governo estadual, o que é do governo estadual, da prefeitura e da comunidade. Então, quando a gente vê no vídeo aquele valor que o pessoal acorda na comunidade de pagar, é para eles mesmos, não vem nada para o governo. É um caixinha que eles fazem lá, para quando estourar algum cano, qualquer coisinha pequena, eles possam fazer essa manutenção sem ficar tão dependente. Na verdade, a gente trabalha com o conceito de autogestão. Quanto mais a comunidade se apropriar desses sistemas, conhecer e gerir, mais chance de sucesso tem. Isso é fundamento do programa, é um dos eixos. É um dos eixos do programa. A comunidade se apropriar do processo como seu. Não é de ninguém, não é do governo federal, estadual, municipal. É da comunidade. É certo que a responsabilidade do poder público gera água de boa qualidade. Então, ninguém se exime da sua responsabilidade. Mas, fundamentalmente, o nosso trabalho é que a comunidade se aproprie desse processo. E como desafio, assim, principal é agora esses convênios que nós estamos fechando, celebrando com os governos estaduais, com todos os governos, onde tudo isso que se fez agora de forma mais centralizada, nós estamos já a partir dos planos estaduais, cada estado sabe o que fazer, como fazer, onde fazer e quanto custa. Então, agora, nós estamos repassando a coordenação do programa, cada estado tem a sua coordenação e nós vamos ficar, enquanto ministério, numa supervisão geral. Estamos repassando os recursos para todos os estados e todos vão ter as condições de recursos para os diagnósticos, implantação e recuperação e, inclusive, recursos para dar sequência na manutenção dos sistemas, que era um problema de futuro. Então, acho que as coisas estão bem encaminhadas e é um compromisso, dentro do compromisso da presidenta Dilma, dentro do Plano Brasil Sem Miséria e nós estamos aqui dando sequência a esse compromisso. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou dar dois minutos para cada um para vocês darem o recado final de vocês. Everaldo, por favor. Na realidade, o que eu gostaria era de que houvesse, eu acho que, comparando esses últimos 35 anos, 40 anos, que eu tenho vivido na questão direta com a problemática do semiárido, muita coisa avançou. Não tenho dúvida disso, eu sei que muita coisa avançou. Agora, o Nordeste tem pressa, o semiárido muito mais. É preciso que a gente realmente resolva essa questão para não estar esse desperdício de governo, que toda vez que chegam à seca, as soluções, de uma certa forma, são as mesmas. É cesta básica, é emergência, é carro-pipa. Então, isso é um gasto que se faz necessário em função da questão que nós estamos, no momento que nós estamos vivendo, mas que a média e longo prazo poderia ser evitado, desde que a gente, primeiro, compreendesse o semiárido, estruturasse as propriedades, trouxesse o foco da questão da agricultura de sequeiro, que ela é fundamental. Ela é fundamental. A irrigação é extremamente importante para o semiárido, mas ela tem limitação também. Ela não pode ser difundida. O Nordeste, o problema mais sério do semiárido, que as pessoas imaginam que seja a falta d'água, não é, eu provei que ela não é. O problema do Nordeste é solo. E isso é o elemento crítico no semiárido pela constituição da rocha originária que gera esse solo. Nós temos uma limitação muito séria. Mas eu espero, como esses outros governos têm dado uma grande contribuição, que a gente continue. E que cada vez mais a gente acelere para ver o Nordeste mais próspero e não ver a questão da televisão mostrando a miséria, a fome, as pessoas sem ter o que comer e mendigando um copo d'água. Isso é triste. Muito obrigada, Iveraldo, pela participação. Renato? É, eu vejo que é um grande desafio, ainda mais nesse momento e nesse contexto de mudanças climáticas. Quando se fala que o planeta vai aquecer mais dois graus, o que significa isso? Significa que em algumas regiões, como o semiárido, a tendência é aumentar a temperatura e, logo, aumentar a evaporação. Então, não é à toa que o programa Água Doce está sendo tratado como uma das medidas de adaptação às mudanças climáticas. Porque se um açude ou um barreiro, hoje, leva seis a oito meses, uns seis meses para secar, aumentando esse aquecimento, nós vamos ter maior evaporação e essas águas superficiais tendem a evaporar mais rapidamente. Então, a água subterrânea em muitos locais vai ser a única alternativa. Às vezes, é um poço que nós temos naquela região. Então, o programa, de certa forma, está dentro desse processo de não só aproveitar de uma forma mais sustentável essa água subterrânea, mas de organizar a comunidade, acordos de gestão, tipo, de quem vai pegar essa água, qual é o raio de abrangência dessa água, porque, às vezes, pode ser um único poço num raio de 20 quilômetros. E como é que vai ser o acordo de gestão de quem pega essa água? Isso já está acontecendo nessa seca, já aconteceu. Então, as pessoas vão ter que ter muito diálogo, muita conversa, definir prioridades no uso dessa água. Então, isso faz parte dessa estratégia. Para que todos, em acordo, o acordo para a gestão dessa água, em função da criticidade que tende a se elevar para os próximos anos. Muito obrigada, Renato. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu queria agradecer a participação de alguns telespectadores, que as perguntas chegaram agora e não houve tempo da gente passar para os convidados. Se vocês quiserem deixar um e-mail de contato e eles puderem responder posteriormente, a gente pode fazer assim, se vocês quiserem. Erasmo Luna, de Sobradinho, José Nogueira, de São Paulo, Professor Alisson, de São José do Rio Preto e Francisco, de Beberibe, Ceará. Muito obrigada pela participação de vocês. Se vocês quiserem deixar o contato, eles respondem depois. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o programa Água Doce. Agradecemos a presença de nossos convidados, Renato Ferreira, diretor do Departamento de Revitalização de Bacias Hidrográficas, da Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, coordenador do programa Água Doce. E Everaldo Rocha, da Associação Brasileira de Captação e Manejo de Água da Chuva, doutor em Conservação de Água e Solo. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. E a partir da próxima quinta-feira, o Cenas do Brasil está em um novo horário, ao vivo, às 8h30 da noite. Você pode rever este programa no YouTube, www.youtube.com.br. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br e pelo Twitter, www.twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. A gente se encontra.